Olá galera, eu estou aqui na tradicional feira do gado da cidade de Ibiapina pessoal Hoje tem vaca leiteira, muita junta de garrote aí neroli Muito gado hoje aqui na Ibiapina, pessoal, trazer ali os preços e as novidades para vocês Se inscreva no canal e senta o dedo no like É isso aí galera, hoje é a tradicional feira da Ibiapina Eu vou começar por essas capas de revista aqui pessoal É dois neroli puros né meu amigo Já manso aí pessoal, manso de corda É, você botou no carro de boi ou não? É, não estão traquejados não né, você rabotou mas não estão bem traquejados não Aí pessoal, aqui é capa de revista pessoal, dá uma olhada mais aqui Aqui é o boi da feira hoje, a feira da Ibiapina Olha os animais bonitos Aí pessoal, o valor deles é 8 mil reais Aí tem o chorinho também Ele está pedindo 8 mil reais mas tem um chorinho Olha aí o bicho bonito E é novo né eles Não vim Pois é É diferenciado Aí você tem um telefone para contato ou só aqui na feira? Eu tenho um telefone para contato Qual é, você tem o sabe de cabeça? É 92571988 Aí o seu nome é um? Vicente Mariel Aí você mora lá no? Bom Jesus No Bom Jesus São Benedito pessoal É no loteamento No loteamento lá Bom Jesus Aí pessoal, qualquer coisa é só entrar em contato aí com meu amigo aí ó Ele trouxe qualidade aqui para a feira pessoal Dois bichos parecidos aí Dois Neirolisão Bom mesmo Olha aí Pessoal é feira Dois e seiscentos Dois mil e seiscentos Pessoal Meu amigo Meu amigo russo aqui é só trazendo qualidade aqui Olha aí ó Olha aí só Vende gado manso Coisa boa Dois e seiscentos Aqui é coisa boa Você beija na boca dele Fala que é manso Já deixei a mulher por ele Dois e seiscentos Aí os outros Esse aqui Esse aqui é três e cem Olha a corra extra Corra maravilhosa Aí qualidade aí pessoal Dois guerrezinhos muito bons aí ó Aí esse daqui é diferente Quatro e quinhentos aí ó Quatro e quinhentos Esse aqui é difícil da gente encontrar O anãozinho aí é oito mil esse anão aqui ó E ele está solto E ele está solto hoje né Fazendeiro aí está solto Aí ele não gosta É para fazendeiro Isso é só para quem tem aqui ó Esperar de gente aqui Meio dia eu, mas você nós come ele Isso aí Que coisa extra Seis mil aqui a parezinha ó Corra boa Seis mil reais pessoal Usar o Corra boa Olha aqui agora aqui é capa de revista O teu cabelo conta Corra boa Seis mil Lá está ali Cinco e trezentos Cinco e trezentos aí a parezinha Cinco mil e trezentos Pensei assim Fala com o russo O russo troca Só não compra Corre gato viu Mas o que te regalinha Ré a pato Ré o russo compra Proca também viu Telefone para contato Oito 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 nove nove Vinte e cinco Trinta e sete quarenta e dois Fala com o russo É isso aí meu amigo O meu amigo russo aí é Ele troca Vende pessoal E ele está só com gado De qualidade hoje Pessoal aí É isso aí galera Aqui é capa Aqui não é moço É isso aí pessoal É feira boa hoje Aqui na cidade de Ibiapina Pessoal só gado raciado hoje Pessoal Essa junta de nerola Olha que bonita Pessoal Cinco mil e setecentos Olha aí os animais bonitos Cinco mil e setecentos Feira boa hoje aqui Só gado raciado Pessoal Cinco mil e setecentos Esse aqui pessoal Dois e oitocentos Olha o boião aí pessoal Qualidade aí Hoje na feira da Ibiapina Muito gado de qualidade Pessoal Dois mil e oitocentos Esse aí do meio Mil e oitocentos É o holandês É o holandês Mil e oitocentos Mil e oitocentos Esse holandês E aí mil e seiscentos e cinquenta Mil e seiscentos e cinquenta Pessoal Promoção da feira Esse aqui ó Só gado top Meu amigo Outro telefone pra contato Nove dois zero meia Cinco nove dez É isso aí pessoal É só entrar em contato Meu amigo Todo domingo Ele tá aqui pessoal Só trazendo qualidade Aqui pra você É isso aí pessoal Feira boa hoje aqui Pessoal Sete mil e duzentos Pessoal Essa junta aqui É dois boiões pretos aí Parecidos Pessoal O valor aí Sete mil e duzentos Mas tem um chorinho Pessoal Aí O nosso amigo aqui Cara É só aqui na feira mesmo Pessoal Esse do boião preto aí Sete mil e duzentos reais É gado top hoje Hoje a feira da Ibiabina Tem muita qualidade hoje É isso aí pessoal Aqui é o meu amigo branco Esses dois holandês aqui Parecidos Dois mil e oitocentos Pessoal Qualidade aqui Dois bichinhos parecidos Pra quem quer uma juntinha De holandês Bacana Aí Três e oitocentos Três e oitocentos Esse aqui Alta qualidade aí Três Três e quatro Três e oitocentos A junta né Aí Três e oitocentos Pessoal A junta Outra junta muito boa Vê Essa junta aqui Três e oitocentos Aí esses outros Três e oitocentos Pessoal Olha aí Só qualidade Mil e quinhentos Mil e quinhentos Nesse vermelho Mil e quinhentos Pessoal Esse vermelho E oitocentos Mil e oitocentos Esse aqui Solgato top Três mil Essa daqui é quanto? Três mil Três mil Ela tá soltando? Amojada Tá amojada Pessoal aí Três mil reais Amojada Ali é Três e quinhentos Três e quinhentos Desses daqui Pessoal Muito gado Hoje aqui na feira De Ibiapina Três mil e quinhentos Reais Essa junta aqui Meu amigo Branco Tá aqui só trazendo Qualidade e preço O telefone 360-1320 É isso aí É só entrar em contato Com meu amigo aí Pessoal E fazer algum negócio Que ele traz só gato De qualidade e preço Dois e oito cento Dois e oito cento Pessoal Essa nuvia aqui É grandona Viu pessoal Dois e oito cento Tá bom o preço Aí esse tourão aqui Quatro e quinhentos Pessoal O tourão Ó o tourão bonito Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Como é seu nome É o Anastácio Todo domingo Ele tá aqui na Na feira da Ibiapina Todo bonito Esse aqui ó Que é mansinho Pessoal Ó o tourão Ó aí pessoal Qualidade aqui Não o preço Tá batindo a ponta não Viu moço Tá virando a ponta não Quatro mil e quinhentos Pessoal Aí ó Meu amigo Nathanael Né meu amigo É Nathanael Na Ibiapina Quatro mil e quinhentos Pessoal Olha a qualidade Hoje a feira da Ibiapina Hoje Olha aí Qualidade Aí Ramancinho de corda Né meu amigo Quatro mil e quinhentos Pessoal Esse aqui Essa junta também Aqui pessoal É quatro mil e quinhentos Esse preto aqui Marroa holandês Quatro mil e quinhentos reais Pessoal E esse aqui É dois mil reais Essa É uma É uma Garrota Essa daqui É dois mil reais Um holandês aí Puro aí Dois mil reais 93 Qual é o telefone 93 82 39 80 É isso aí pessoal É só entrar em contato Com meu amigo ali Que aí Ele cuida Daqueles gados ali Também Aí esse aqui É no privado Pessoal Essa junta Bonita Que ele tá Você entra em contato Pelo número dele aí E ele vai passar O preço Desses Essa junta Muito boa Aqui pessoal É feira boa Hoje aqui na Ibiapina Olá galera Hoje tem vaca boa Hoje aqui na feira Da Ibiapina Pessoal Vacuna criada aí Já com essa É um É um Garrotinho É um Bizerrinho aí Pessoal Muito boa Essa vaca Cinco mil reais Pessoal É um preço Eu já Ando muito Nas feiras aí É cinco mil reais Tá um preço Até bom Pessoal Cinco mil reais Essa vaca Andando aqui Na feira Da Ibiapina Então Volto aqui Cinco mil Reais Muito gado Hoje aqui na feira Da Ibiapina Pessoal Essa vacuna aí Cinco mil reais Com essa Esse carotinho aí Muito bom Aí pessoal É só aqui na feira Mesmo da Ibiapina Viu Você vir aqui na feira E faz um ótimo negócio É isso aí pessoal Feira boa Esses Neroli Aqui É do meu amigo Que Isaías Pessoal Isaías Estou sem esses dois Neroli aí É seis mil Seis mil reais Pessoal Esses dois Neroli aí Qualidade Hoje aqui na feira Da Ibiapina Hoje Ibiapina Muito gado Bom hoje Pessoal Seis mil reais Aqui Quanto é? Mil e setecentos E mil e quatrocentos Esse maiorzinho aqui Mil e setecentos E o outro Menorzinho lá Pessoal Mil e quatrocentos Eu precisava Que era uma junta Mas aquele lá É menorzinho Mil e setecentos Esse aqui E o outro lá Mil e quatrocentos Que ele é menorzinho Esse outro aqui é seu meu amigo também? Não né? É isso aí pessoal Muito gado bom Hoje aqui na Ibiapina Olha o telefone Para contato É 996-59-3545 É isso aí É só entrar em contato Aqui meu amigo Todo domingo Ele está aqui na feira É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Essa daí Para a tradicional Feira da Ibiapina Pessoal Se inscreve no canal E senta o dedo no like Valeu